Filho, hoje vim falar contigo Porque sou teu amigo E ouvi você chamar Sei que está difícil teu caminho Não vou te deixar sozinho Estou aqui pra te ajudar Filho, está doendo no teu peito Mas não fique desse jeito Essa prova vai passar Eu te coloquei neste deserto Mas eu estarei por perto Até você atravessar Filho, ouça bem o que eu te digo Hoje vim te dar vitória Dentro eu com providência Hoje mudo a tua história E no meio dessa prova Hoje vim te socorrer Filho, enxugue agora o seu pranto Pare agora de sofrer Sou eu quem falo contigo Hoje eu faço acontecer A vitória eu determino Entrego agora pra você Filho, hoje vim falar contigo Porque sou teu amigo E ouvi você chamar Sei que está difícil teu caminho Não vou te deixar sozinho Estou aqui pra te ajudar Filho, está doendo no teu peito Mas não fique desse jeito Essa prova vai passar Eu te coloquei neste deserto Mas eu estarei por perto Até você atravessar Filho, ouça bem o que eu te digo Hoje vim te dar vitória Dentro eu com providência Hoje mudo a tua história E no meio dessa prova Hoje vim te socorrer Filho, enxugue agora o seu pranto Pare agora de sofrer Sou eu quem falo contigo Hoje eu faço acontecer A vitória eu determino Entrego agora pra você Filho, está doendo no teu peito Mas não fique desse jeito Essa prova vai passar Eu te coloquei neste deserto Mas eu estarei por perto Até você atravessar Filho, ouça bem o que eu te digo Hoje vim te dar vitória Dentro eu com providência Hoje mudo a tua história E no meio dessa prova Hoje vim te socorrer Filho, enxugue agora o seu pranto Pare agora de sofrer Sou eu quem falo contigo Hoje eu faço acontecer A vitória eu determino Entrego agora pra você Filho, ouça bem o que eu te digo Hoje vim te dar vitória Dentro eu com providência Hoje mudo a tua história E no meio dessa prova Hoje vim te socorrer Filho, enxugue agora o seu pranto Pare agora de sofrer Filho, enxugue agora o seu pranto Sou eu quem falo contigo Hoje eu faço acontecer A vitória eu determino Entrego agora pra você Entrego agora pra você Entrego agora pra você Amém